No decorrer desta semana, a Polícia Civil atendeu várias ocorrências, dentre elas a condução de um indivíduo com as iniciais FAM, que de acordo com o delegado, o suspeito estava disparando um revólver calibre 38 e portava uma escopeta, intimidando alguns moradores do povoado Areias. Segundo a polícia, o elemento é conhecido e temido na região. A nossa equipe teve a notícia de que dois elementos estariam disparando arma de fogo lá no povoado Areias, zona rural aqui de Santa Rita. Imediatamente deslocamos e tivemos a notícia de que seria o elemento de iniciais FAM, um elemento bastante perigoso, com passagem, faccionado, e a notícia é que ele estaria armado com um revólver 38 e também com uma escopeta. Então, a gente passou a fazer a perseguição continuada do elemento, vendo onde poderíamos capturá-lo. Não tivemos êxito no momento, mas recebemos várias denúncias de que ele estava em tal local, íamos, mas não conseguíamos localizá-lo. Teve a notícia que ele estava em um determinado local e a equipe se deslocou e acabamos por prendê-lo lá num bar, lá no bairro Areias, lá no povoado Areias. Esse elemento foi trazido aqui para a delegacia e ele responderá pelo disparo de arma de fogo, além de ameaças a alguns cidadãos lá do referido povoado. Durante a operação, a polícia descobriu que o suspeito é considerado perigoso e já tem várias passagens, além de ser faccionado. No momento da prisão, o elemento informou o seu nome falso para os policiais e vai responder também por este crime. Na ocasião, também ele deu o nome falso e que será também autuado por falsidade, por ter dado esse nome falso. Então, a equipe da Polícia Civil está de parabéns aí, atuando ostensivamente e preventivamente no sentido de coibir a criminalidade aqui na cidade. Ainda no decorrer desta semana, a polícia recuperou uma moto que teria sido roubada na cidade de Itapecuru. A operação integrada das polícias logou o êxito e recuperou a moto que foi encontrada na cidade de Chapadinha e devolvida para o respectivo dono. Polícia Civil Santa Rita, Chapadinha e Itapecuru, regionais pelas quais eu passei, então a gente tem um conhecimento de todos os policiais dessa região. Então, a gente trabalha integrado. Então, a motocicleta foi recuperada lá em Chapadinha e o policial entrou em contato conosco aqui na delegacia de Santa Rita e essa moto teria sido objeto de roubo lá na cidade de Itapecuru, por onde eu passei. Então, eu fiz os contatos e a vítima já está indo buscar essa motocicleta lá na cidade de Chapadinha. Então, a gente solicita que a população colabore com a gente, com a polícia denunciando. Pode demorar, mas imediatamente a gente tenta ir ao local e efetuar a prisão e efetuar a operação, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. A polícia também conseguiu recuperar um celular que teria sido roubado na segunda-feira em São Luís. Logo que a equipe policial ficou sabendo do roubo, eles iniciaram as buscas aqui em Santa Rita e conseguiram localizar o aparelho e devolveu para o dono que mora em São Luís. Há 15 dias atrás tivemos a notícia de que um celular teria sido subtraído lá em São Luís. Recebemos todas as informações da delegacia do adolescente infrator e imediatamente a equipe caiu em campo, no sentido de recuperar esse celular. E conseguimos êxito, tivemos êxito agora na segunda-feira, o celular foi apresentado, conseguimos recuperar mais esse objeto e imediatamente foi devolvido à vítima lá em São Luís. Tchau! Tchau!